Música 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 Você é o manuel, eu sou do copo em carães Você passa em vida roda, e eu sou carnaval de rães Para a gente é na casa, e o povo é meu cansador Hoje você me soa, e a noite não pode ser meu amor Tem um mundo da moda, e não o mundo pode mudar Você vai ser a camadinha, e eu é que vou me soar E eu é que vou me soar E eu é que vou me soar